Quer aprender como trocar sua senha de Wi-Fi de um jeito muito fácil e simples pelo celular? Assista esse vídeo até o final. Salve galera, tudo beleza? Aqui que falam, riam e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês viram, eu vou ensinar vocês como tá trocando sua senha de Wi-Fi de um jeito muito fácil e simples, muito fácil mesmo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é você vir aqui na sua rede de Wi-Fi, aqui em cima, ó, internet. Vão entrar nela, na rede que você está conectado, que quer trocar a senha. E vão descer aqui pra baixo, ó. Tem várias opções aqui, ó, como vocês podem ver. E vocês vão estar procurando por essa opção aqui, ó, Gateway. Essa opçãozinha aqui. E alguns celulares podem estar diferentes. Às vezes nem tem essas opções aqui, só vai ter aí, gerenciar roteador. Então é bem mais fácil, só você clicar nesse gerenciar roteador, que você vai ser redirecionado pra página já. Aqui no caso, vocês vão clicar em cima e pressionar. E vão estar copiando esse código aí, pessoal, da Gateway. Beleza? Agora vocês vão lá no Google. E vão estar colando esse código. Que vocês já vão ser redirecionados pra essa página, pessoal. Que é a página do seu roteador. Aqui ele vai estar pedindo usuário e senha, pessoal. Que aqui no meu caso é Admin e Admin, os dois. A maioria dos roteadores tem essa mesma senha e esse mesmo usuário, que são Admin. Caso não dê certo no seu, pessoal, é só você pesquisar aí no Google a marca do seu roteador. E pesquisar a senha e o usuário que vai estar aparecendo aí pra vocês. E depois de apoiar, é só você estar clicando em Login, que vocês vão estar entrando. Prontinho, abriu aqui as configurações do roteador. E vocês vão estar vindo aqui do lado e estar procurando essa opção aqui, Wireless. Essa opçãozinha. E nela vocês vão estar clicando nessa segunda opçãozinha aqui, Segurança de Wireless. Vai estar abrindo uma página ao lado. Aqui nas configurações, vocês vão estar localizando aí, Senha de Wireless, que vai estar aí, sua senha original do seu roteador. E pra trocar, é muito simples. É só você estar clicando aí na sua senha atual, estar apagando ela e digitando sua nova senha. E prontinho, pessoal. O que resta agora é salvar. Então vocês vão achar a opção aí embaixo, Salvar, e vão estar clicando nela. Em seguida, vocês vão sair de tudo aí, pessoal. E já vão estar vendo aí que vai estar desconectado o seu celular da sua rede Wi-Fi. Porque como a senha foi alterada, todos os dispositivos que estavam conectados na sua rede antes, vão se desconectar e vocês vão ter que apanhar a nova senha. E ó, já vou colocar a minha nova senha. E prontinho, pessoal. Esse foi o vídeo. Deu muito certo. Como vocês viram aí, é muito simples mesmo, pessoal. Em questão de minutos, vocês trocam aí sua senha. Qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu vou estar olhando nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer coisa. E é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Não acabou ainda, né? Mas, falou, falou. E chegamos ao final de mais um vídeo, família. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de verdade. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar olhando nos comentários. E... Agora, Giovanni. E é isso. Muito fácil, muito simples. Então deixa o seu like aí. Não esqueça de se inscrever no canal também, porque... Também não sei. Vai dar uma força aí. Dá uma ajudada. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí